Tá valendo já, tá funcionando. E aí garotos, garotos e afins, tudo bem com vocês? Diofá aqui depois de muito tempo. Nós estamos aí no meio a pandemia, né? Você vê que eu tô todo organizado aí, né? Todo cheio das coisas, né? Só pra dar mais brincadeira, mas é pra alertar vocês aí, se cuidar, tá? Por mais que falem aí, abram espaços, saem pras ruas, não sei o quê. Gente, se cuidem. Porque mesmo que a estatística fique menor, morreu um familiar seu, não importa mais nada. Estatística aí, a porra toda. O importante é que vocês estejam bem, né? E todos nós sejamos bem, né? Então tá, vim aqui fazer um vídeo da aquisição pra vocês, dizer que aqui está tudo bem com a gente. Além de estar indo muito bem, tá crescendo, tá engatinhando já. E falar pra vocês que devido a toda essa situação, ficou tudo meio corrido. Eu prometi que ia gravar mais coisas, que a gente ia gravar mais, né? Mas devido a tudo isso que estava ocorrendo com esse Covid-19 aí, a gente acabou meio que ficando perdido no caminho aí. Ficou tudo meio na correria. Então eu espero que vocês entendam. Mas assim que a gente puder, a gente vai ir colocando as coisas aí no canal pra ir retomando, tá? E peço desculpas mais uma vez por tudo aí que... Peraí só um pouquinho, gente. Eu vou só aproximar mais. É o terremoto, vocês viram, né? Ai. É... Escala Richter. Como que é? Para a Iuna não. Para a Iuna mexendo aí. A gente quer fazer um take só pra não ter que editar, porque... Tá tudo meio corrido. Aqui também. Deixa eu tirar isso aqui pra poder tomar um pouco. Devia até arrancar a barba, tá vendo? Eu tô trabalhando, normal. Tô indo trabalhar nas indústrias. Trabalho em indústria, né? Tô indo normal. Não tá acontecendo nada diferente pra mim, por enquanto. Eu moro em São Paulo, Bauru, né? Bauru, São Paulo. E... Aqui tá tudo ok. Hoje é domingo de Páscoa. Não vi minha mãe. Não vi minha sogra. Feliz Páscoa, gente. Feliz Páscoa pra todos, né? Não vimos ninguém na família, tá? Não compramos chocolates esse ano. Não fizemos nada devido a essa loucura que tá, né? E tem gente que não tá levando a sério ainda, né? Mas tá bom. O vídeo pra vocês aqui é sobre as aquisições, né? Algumas coisas aí devido a essa epidemia... É... Geralmente eu compro e mando guardar e mando num frete maior. Tudo as coisas que eu ganho em leilão e tudo mais, né? Então, essas coisas que vieram aqui são coisas de leilões que eu ganhei e que vieram. Porque eu falei, ah, manda aí que, né? Que eu não vou por um tempo comprar muita coisa mais, né? Então, tá. É... Aqui é a nossa parceira, a nossa querida amiga, a Ana Clara Manalisa. Manalisa. Monalisa. Ela tem o projeto Games Retro, né? Que eu já mostrei pra vocês várias vezes. Aqui tá bom o foco lá, meu. Tá, né? Tá pegando tudo o desenho? Tá pra baixo. Tá, você tem que fazer assim. Isso, agora sim. É o projeto Games Retro. Vocês vão ver o brasãozinho aqui do projeto Games Retro aqui, né? Isso aqui é um panfleto da... Da galera. Aqui é a loja da Ana Clara. A LS, Ana Lima Store. Tá? É o panfletinho da loja virtual que ela tem. A Yuna vai mexer na câmera. E aqui é o cartão. E aqui vai ter o contato do projeto Games Retro, tá? Dela e do Miguel aí. Que é o parceiro dela. Tá? Tem aí o QR Code também. Acho que pra entrar e pegar mais informações. Tá? É o projeto Games Retro. É o projeto Games Retro. Eles trabalham com mídias prensadas, tá? É uma réplica exata dos games da época. São mídias prensadas, tá? É muito bom o trabalho. Muito bem feito. E... Eu já mostrei várias vezes pra vocês e vou mostrar mais coisas aqui. Como eu disse, eu tinha ganhado dois leilões dela. É... Esses leilões aí... Foram bem no começo do ano. E essas fitas estavam lá com ela. Eu acho que eu peguei por 20 reais. Eu acho as duas. 10 cada uma. Ou foi um leilão de 20. Veio as duas. Não lembro. É esse jogo aqui que é legal, cara. Eu gosto desse jogo aqui. É o Human Grand Prix... O Grand Prix 3. Tá? É um jogo do Super Famicom. Tá ok? Ele... É bem interessante. Esse aqui é de corrida. Eu gostei dele. E aqui é o Super Fire Pro Wrestling 2. Da Taito. Da Taito? Não, desculpa. Não é da Taito, não. É da Human. Sei lá que porra é essa. Tá? Esse joguinho aqui é de luta livre. Tá? São dois joguinhos. E... Ela mandou... Junto... Também veio esse aqui. Que é um leilãozinho. Uma fitinha que eu tinha ganhado por 10 reais. Que é bem baratinho. Que é um paralelinho do Mega Drive. O... Rockman Mega World. Essa fita é muito difícil de achar. Original, né? Ela é meio salgadinho o preço. É a versão do... É uma versão do Mega Man. Pro Mega Drive. Tá? São os jogos... O Mega Man acho que 1, 2 e 3. Se eu não me engano. Não sei se tem o 4 aqui. Deixa eu ver. Pelos inimigos aqui. Eu acho que não tem o 4. É o 1, 2 e o 3. Isso. É o 1, 2 e o 3. Pelo que eu tô vendo aqui. São os Mega Man. Eu não liguei ainda o jogo. Nunca joguei a versão do Mega do Mega Man. Vai ser novidade pra mim. Eu testei ela. Funcionou. Mas já desliguei. Não viu o que tinha dentro. Quais os jogos direito. Mas funcionou bonitinho. É uma fita chinesa. Deve ser do AliExpress e tal. Eu ganhei por R$10,00. Só pra constar aqui. Pra jogar. No... Que eu tenho aqui. Na sala. Eles podem brincar. Por como é que ela jogar. E aí vem os jogos prensados. Que ela mandou pra nós. Tá? Ela mandou dois jogos que eu já mostrei aqui. Que é o Rod Rash. E o Sonic CD. Esses jogos eu vou mandar de... Vou mandar pra um outro amigo nosso aí. Que tem canal também. O Júlio Chiari. Pra que ele possa prestigiar aí o trabalho dele. Poder divulgar um pouco o trabalho da Ana também. Pra ele. Pra ele fazer alguma coisa aí. Sobre o projeto. Ver se ele gosta. Se ele se interessa. E essas aqui são as cópias que eu peguei pra mim. Que eu não tenho ainda. Que ela mandou pra nós. Tá? É o Magical Pupful Mail. Fantasy Adventure. Esse jogo eu nunca vi na vida. E eu vou jogar ele logo. É um joguinho do Mega CD. São os jogos do Mega CD que eu peguei aqui. São os dois. Tá? Que ela mandou. Aí. É esse jogo aqui. Tá? Aqui é ele aberto. Tá? O manual. Vocês desculpem. Eu não vou arrancar. Porque eu fui arrancar. Tanto desse quanto do outro ali. Ele veio até com a lombada aqui na lateral também. Eu arranquei. Eu rasgou. Porque você sabe que essas caixinhas de CD era, né? Rosca tudo, cara. Legalzinho, ó. Então vocês desculpem. Dessa vez. Esses dois eu não vou arrancar. Porque... Vamos folhear o manual. Porque estragou do... Do outro jogo aqui. Eu fiquei chovendo. Morrendo de raio por ter estragado. Porque esse aqui é um clássico. E tá muito bem feita a cópia. A réplica. Que é o Lunar, cara. The Silver Stars. Jogaço. Jogo maravilhoso. Vale a pena ter um Sega CD pra ter um jogo desse. Mas o original ele é um... É um rim. Né? Muito bom. Ana, obrigado. Gente, pra esse dia o trabalho da Ana. Tá? O projeto Games Retro é muito bom. Vale a pena pra quem quer ter um joguinho bonito pra pôr na estante. Mas que não tem condição de pagar uma fortuna num jogo original. Que às vezes nem vai tá na condição boa que tá esse aqui. Hum. Aqui também eu ganhei. Ah, eu comprei. Eu comprei o jogo. Eu nunca tinha comprado nada do Cedu. E aí, Cedu? Um abraço, meu amigo. Do Cedu. Eu nunca tinha comprado nada do Cedu. E eu comprei um joguinho que tava muito... Um preço muito bonzinho. Porque ele tava bem jodeadinho o jogo, tá? Eu não arrumei ainda o jogo. A caixinha, as travinhas do jogo tava quebrado em cima, assim. É fita do Ness, tá? Só que aí... Não, vai assim mesmo, eu recupero. Eu não recuperei ainda. Eu preciso sentar e fazer isso. Mas é um jogo que eu queria muito que eu não tenha na coleção. Que é o Willow. Ele tá ensacado, tá? Espero que dê pra ver aí. Ele tá com um pouquinho... Na lateral aqui, a do lado de dentro da label, ele tá um pouquinho levantado, desgastado. Como se tivesse entrado umidade, sabe? É... Até parece que colaram meio que um durex aqui e depois recortaram por cima. Ele tá quebrado. As duas travinhas aqui em cima, aquelas duas travinhas de fita de Ness. E usam três pinos, três parafusos, sabe? Essas fitas que usam três parafusos, elas têm as duas travas aqui em cima. Essas duas travas, elas quebram com muita facilidade. Pra quem tenta fuçar na fita, né? É... Eu acredito que essa não é a tampa traseira. Porque não tem a lei bolorada. Porque eu não sei se... Eu acredito que esse jogo deve ter salvamento. Eu não sei. Eu nunca joguei o Willow, tá? Eu acho que ela deve salvar, porque acredito que esse aqui é um RPG. Mas enfim, é... Eu nunca joguei o jogo. Sempre quis ter, eu nunca joguei. Interessante. E é legal, é... A fitinha do Sedu. É uma pessoa legal pra caramba aí que a gente tem no YouTube. E eu nunca tinha comprado nada dele. Paguei bem barato disso aqui. Foi R$40,00 essa fitinha. Tá? Eu não achei caro. Achei o preço bom. Tá? Inclusive ele mandou pra mim nesse saquinho aqui. Os dois parafusinhos da fita que ele mandou de sobra. Porque ali tá só com um, né? Então ele mandou dois parafusos aqui. Da fita, tá? E aí, pra finalizar, eu tenho mais quatro jogos aqui que eu comprei, que eu ganhei no leilão do Everton Romain. Só um fitinha simples de Nes aqui, que eu peguei por lanço de R$10,00 e R$15,00. Que é essa Jack Nicklaus. É uma fita de Golf. É a fita da Konami. A fita da Konami tem essa do leilão bonita, né? São fitas que estão bem conservadas. Essas fitas mais desconhecidas que ninguém jogava. Estão sempre tão bem conservadas, né? Esse aqui, que é a Roda da Fortuna, o Well of Fortune. Well, Will of Fortune. Tá? Esses jogos aqui são... Tem bastante, né? Ninguém comprava. Ice Hockey. E esse que eu paguei um pouco mais alto, que é um jogo que eu não tinha. Ele é de salvamento, a leilão amarela, conforme eu falei pra vocês, tá vendo? Leilão dourado. É um jogo de RPG, tá? É da FCI. Quem conhece já deve estar sabendo que isso aqui provavelmente é o último. Quest of the Avatar, tá? Esse último aqui eu não tinha. Se eu não me engano, tem acho que quatro últimas pro NES. Esse é o segundo, meu. Tá? Ainda faltam dois. Eu acho, posso estar enganado. Tá? Então, esse aqui é um último que eu não tinha. Tá? Então é isso, pessoal. É bem rápido o vídeo, bem simples. Não tem que só. Pra não ter que editar, porque tá meio corrido aqui pra nós. Queria agradecer a vocês por todo o apoio, por todo o carinho. Deixar uma mensagem aí de muito amor e paz, pra que essa Páscoa seja abençoada. Pra que nesse caminho que se segue agora, em vista com essa doença na frente da gente, aparecendo e podendo levar, ter o risco de levar pessoas assim queridas nossas, sem a gente poder nem se despedir. Espero que a Páscoa traga um pouco de conforto pra aquelas pessoas que estão desesperadas em relação a isso, né? Porque várias pessoas ficam chocadas com tudo que tá acontecendo. Pensam milho de coisas, né? Espero que vocês possam distrair a cabeça, possam jogar muitos jogos, jogar muito videogame. Conversar bastante por telefone com as pessoas que você ama, protegendo elas, pra que elas não... Então você não tenha contato, não passe nada, nem elas passam pra você, nem tem esse... Tem o isolamento social, como a gente fala, né? Então eu espero que... Que tudo isso passe, que a gente possa... Ver normalmente o mais rápido possível, pra que a gente possa trabalhar normalmente, pra que cada um possa tocar seu comércio, tocar sua vida, Possa fazer todas as... Todas as loucuras que a gente fazia no dia a dia, caçando a videogame em feira e tudo mais. E que possamos ser felizes, né? Desculpa se eu falei alguma besteira, é que eu só falo tudo sem... Meio que... Sou meio chucum mesmo. E é isso aí, Feliz Páscoa pra todos e que... Essa Covid passe logo pra que a gente possa ser feliz, né? Todos sermos mais contentes aí da vida. E boa sorte pra todo mundo aí nesse caminho. Feliz Páscoa, pessoal. É. Desculpa ter cortado, porque eu achei que você tinha acabado de falar. Ah, música? Não falei nada de música pra vocês, né? Aí eu não vou divulgar tudo. Música, meu, acompanha as lives aí, tem muita gente, muita galera fazendo vídeo, fazendo live. Gente que não fazia show, que não tava se apresentando mais. Você vê, tem show aí, mas show, tá, querido? Não vai eu querer assistir essas coisinhas de boteco aí brasileiro, tá, cara? Pelo amor de Deus. Se você gosta, tudo bem, né? Mas, cara... David Gilmore fazendo live. É... Rich Blackmore fazendo live. Com a Candice, entendeu? Que é a esposa dele. Tanta gente. O Perdime fazendo. Entendeu? O... Quem mais? Que falou que ia fazer live agora? YouTube fazendo live. Viu? Gente... Ah, o Perdime lançou agora o Gigaton, o CD novo dele, tá? E o Bob Dylan lançou a faixa nova dela, a música, lançou a música nova, né? Gente, ouçam isso aí. Ah, se não me engano, a música do Bob Dylan tem 17 minutos. Se não me engano. É, bem gigante. É, é. O Bob Dylan lançou essa música aí agora. O Bob Dylan é uma lenda, gente. Tá, sei lá até quando esse cara vai viver. Não sei quantas mais ele vai gravar. Entendeu? Tem o CD do Ozzy novo. Como chama? Não é? Bordinar Man. Não sei. Esqueci o nome do CD. É... E esse CD do Perdinha. Esse play do Perdinha aí. Que é interessante. Tá? Então, ouçam isso daí. Essa coisa aqui. Essas coisas que estão saindo. Essas lives que estão acontecendo. Devido a essa mobilização mundial, tá? Uma coisa mundial que está acontecendo. Do Covid. Todo mundo está se lascando junto. É. Entendeu? Isso daí. Todo mundo está sofrendo junto. Então, que isso possa unir mais. Que a gente possa aproveitar e ver essas coisas aí. Quem tem parente fora que está em um lugar que está isolado. Na Itália, na Espanha, na Alemanha. Esses lugares que estão mais isolados, né? Todas as condolências aí. E apoio pra vocês. Que Deus abençoe a todos, tá? Vamos ser felizes aí. Ver as coisas pequenas. Coisas boas da vida. Que é isso que importa. Tá? Felicidades aí. Até a próxima. Tchau, pessoal. Aqui é a Vivi falando. E a Iulinha no colo. Desejo uma Feliz Páscoa pra vocês. Se cuidem. Se preservem. Não se esqueçam também de acompanhar o Instagram lá da Vivi. O arroba Vivianes Carabelo. Que eu estou postando bastante coisas lá. E a página oficial no Facebook. Garga meu ver. Tchau pra vocês. Que agora eu tenho que amamentar a Iulinha. Vou imitar o Bolsonaro agora. Hã? Tchau, pessoal. E aí, Bolsonaro. Tchau, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.